E olha esse vídeo que a esquerda está tentando apagar da internet, alegando que é de 2018. Mas dá uma olhadinha aqui, nessa estrada que já é o modelo de 2021 e 2022. Eita, Bolsonaro arretado, olha lá o presidente lá em cima, acenando com a mão. Isso aconteceu agora há pouco no Brasil. Bolsonaro, o resto do que existe. E você, o que achou do vídeo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, é 2018, 2022.